Olá pessoal, sou Guilherme Castro, sou advogado ambiental com atuação no leste de Minas Gerais e no estado do Espírito Santo, onde a gente desenvolve uma advocacia ambiental muito em função do que a gente vivencia na UBA, essa união de advogados ambientalistas que nos mostram o rumo que a gente precisa tomar no desenvolvimento da profissão para garantir a valorização e valia de todos os direitos. Participar do evento da UBA, principalmente nesse presencial de hoje, é algo ímpar até pelos temas atuais que ela sempre traz em discussão e nos permite entender com a melhor forma possível aquilo que se desenvolve de mais qualificado e mais avançado a nível de direito ambiental no Brasil. Obrigado.